Maratauíra 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 Sempre querida e protegida, ou nós serás Para nós tu és a flor que desabrocha De um jardim cultivado com carinho E seremos tão firmes quanto a rocha Se inimigos cruzarem teu caminho As florestas te cercando Com sussurros incansáveis de esperança Junto a nós estão cantando Pro teu solo brotarás sempre a bonança Abaitetuba, terra de paz Cantar teus cantos, prazer nos traz A nós serás sempre querida e protegida Por nós serás A cultura te sirva de muralha O vigor da honradeça já da espada O trabalho teu campo de batalha O futuro a vitória desejada Como filhos de ti nos orgulhamos Pois além do aconchego maternal És também o Brasil que nós amamos A nós serás Sempre querida e protegida Por nós serás Por nós serás Obrigado.